Brasília Olha que bonito Finalmente chegamos nas areias A CIDADE NO BRASIL Será que ele vai interferir senão? Será que ele vai interferir senão nas coisas? Olha uma polícia passando ali E aí está chegando mais perto, olha Olha mãe, um campo de futebol Será que essa parte de preto também? Será que ele vai interferir? Será que ele vai interferir? E está perto agora Bem pertinho, olha Estamos pousando Pousando Ele está pousando Pousando Olha 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 Legal E vai pegando um pouco a pouco Olha E de 5 né Mas acho que eu apreguei Na coisa que eu não estou movimentando Olha E aí Finalmente Olha 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 Olha